Antes que algum torcedor do Fortaleza venha de mimimi aqui nos comentários dizer Ai, Pikachu não falou nada disso Porque na capa eu coloquei aí que Pikachu, entre aspas, né? Pikachu supostamente teria dito, vou embora antes de ser rebaixado Galera, o Pikachu não falou nada disso, né? Isso fui eu aqui tirando uma onda Provocando vocês aí, torcedores do Fortaleza, pra vir aqui pro vídeo Comentar aqui, me xingando, né? Mas tudo bem, olha só Eu tava dando uma olhada aqui no Globosport.com, tá? E o Pikachu tem 41 jogos 41 jogos até o momento, né? Nesta temporada de 2022 O cara fez 17 gols E deu outras 8 assistências para gols, tá? Então, nitidamente, é um jogador muito, mas muito útil à equipe do Fortaleza, tá? Pikachu esse que já é um grande jogador desde a época do Paysandu Ele teve uma passagem muito boa pelo Paysandu Depois ele foi pro Vasco, também teve uma passagem muito boa no Vasco E hoje, jogando Libertador, jogando Copa do Brasil Série A Sendo campeão da Copa do Nordeste Campeão estadual pelo Fortaleza Ele tá apenas completando mais uma excelente passagem, né? Diga-se de passagem, eu gostaria de ter o Pikachu no esporte, tá galera? Eu gostaria Mesmo que o esporte montasse um time assim, de estrelas Por exemplo, se fosse o caso, né? Eu gostaria de ter o Pikachu no elenco, sendo titular o banco Porque é um jogador que agrega e muito pra qualquer equipe no futebol brasileiro Mesmo estando no banco Mesmo se ele não for titular de um time Sei lá, como Flamengo, Palmeiras, não importa Mas Pikachu no elenco, ele agrega e muito Sendo assim, quando eu acordei hoje Fui dar uma olhadinha no Globoesporto.com E me deparo com determinada notícia Clube japonês estaria disposto a pagar a multa do jogador No caso do Pikachu, que gira em torno de 1 milhão de dólares Mais ou menos aí, 5.3 milhões Daria 5 milhões e 300 mil reais, né? Com isso, a decisão está nas mãos do jogador Olha só Se a decisão está nas mãos do jogador Ou não está nas mãos do Fortaleza, por exemplo Já que a multa é de 1 milhão E chegou um clube pra querer pagar Então se o jogador quiser ir pro Japão Ele vai e o Fortaleza não vai poder fazer nada, né? Pra mim, isto é uma multa É uma piada, tá? É uma piada o Fortaleza estipular uma multa de 1 milhão de dólares Para um jogador como o Pikachu, tá? Iago Pikachu vale muito mais do que isso E se ele sair, será uma perda muito grande pro Fortaleza Principalmente o Fortaleza que, neste momento É o último colocado no Campeonato Brasileiro E necessite muito de um jogador como o Iago Pikachu Pra tentar se livrar do rebaixamento E continuar na Série A em 2023 Aí eu fico aqui pensando Ó, na próxima quinta-feira O Fortaleza vai jogar com o Estudiantes de La Plata Possivelmente o Fortaleza pode ser eliminado da Libertadores Na próxima quinta-feira, né? E aí o sonho da Libertadores acabou E todo o grupo do Fortaleza vai ter que se focar de vez No Campeonato Brasileiro E tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil Pra ir ganhando o dinheirinho, né? Porque campeão da Copa do Brasil não vai ser, né galera? Mas aí, ó Será que Pikachu Pikachu Se o Fortaleza foi eliminado Aí, aqui é uma suposição, tá galera? Se o Fortaleza foi eliminado na próxima quinta-feira da Libertadores Será que Pikachu vai chegar pra galera Pra diretoria do Fortaleza e assim, ó Eu acho que já fiz o meu papel aqui, não é? Já fiz tantos gols aí com a camisa de Fortaleza Já vou ser lembrado aí por vocês Tive uma passagem aqui bacana Eu acho que eu vou pro Japão Eles lá vão me pagar em dólar Acredito que paguem em dólar, não é? Apesar da moeda japonesa ser o ien Mas acredito que os contratos com jogadores estrangeiros Deve ser em dólar, tudo Eles lá vão me pagar em dólar Eu acho que já fiz o que eu tinha que fazer, né? Claro Pikachu pegando pela tangente Pra não ser supostamente rebaixado, né? Porque assim Se o Pikachu sai hoje Se o Pikachu sai hoje Do Fortaleza e vai pro Japão Nem sequer terminou ainda o primeiro turno E o Fortaleza tem ainda chances Matemáticas, claro De se livrar do rebaixamento Então o Pikachu no futuro pode dizer Ó Quando eu saí do Fortaleza nós estávamos mal Mas eu não fui rebaixado com o Fortaleza O Fortaleza ainda tinha chances matemáticas De se livrar do rebaixamento Só dependia do Fortaleza, né? Então ó Pikachu meio que lava as mãos assim E ó Vai-se embora pro Japão, né? Claro Estou eu aqui brincando Na suposição Porque tem jogador que possivelmente Pode pensar em fazer isso, tá? Porque O que é que faz o elenco do Fortaleza hoje Estar jogando como louco na Libertadores? É aparecer o máximo possível É tentar ser campeão da Libertadores, né? O título da Libertadores É um título muito mais importante Do que o Campeonato Brasileiro Apesar do que o Campeonato Brasileiro E a Copa do Brasil São dois torneios bem importantes, tá? Não é todo dia que se ganha o Campeonato Brasileiro Não é mesmo Veja pelo Atlético Paranaense Que é um time em ascensão Que nos últimos anos ganhou aí Duas Sul-americanas E uma Copa do Brasil Mas o único título do Campeonato Brasileiro Do Atlético Paranaense Foi em 2001, né? Se você olhar pro esporte Então piorou mais ainda Porque nós ganhamos a Copa do Brasil em 2008 E o nosso último título do Campeonato E primeiro, né? Do Campeonato Brasileiro Foi em 1987 O Bahia em 88 E por aí vai, né, galera? Não é fácil ganhar o Campeonato Brasileiro Veja aí o Grêmio Que já não ganha muitos anos O Internacional também O São Paulo Então, Campeonato Brasileiro Não é fácil, tá? Então o que é que acontece? É... É... Não sei, cara É meio complicado Eu acho que se o Fortaleza For eliminado da Libertadores Eu acho que o Pikachu vai... Vai embora, né? Ou não, não? Vai que ele não quer ir jogar no Japão Possivelmente ele não quer jogar no Japão O Japão tem muito terremoto Maremotos Tizunamis Passa de tudo no Japão, né? Mas... Enfim Deixa aqui a tua opinião, tá? Primeiro A multa de 1 milhão de dólares Por um jogador como Iago Pikachu É pouca? Ou tá no nível do jogador? Deixa aqui o teu comentário Segundo Se o Pikachu Se o Fortaleza For eliminado Da Libertadores E de repente A gente vê aí As notícias De que o Pikachu Realmente aceitou A proposta do time do Japão Será que não põe uma pulga Atrás na orelha Do tipo Ah, se o Fortaleza Tivesse se classificado Para as quartas de final Será que o Pikachu Continuaria no Fortaleza? Deixa aqui o teu comentário Vamos debater Vamos especular Vamos tirar uma onda Deixa teu comentário Aqui embaixo Não esquece De deixar like nesse vídeo E de se inscrever no canal E se você puder Pelo preço De um cafezinho por mês Dois reais e noventa e nove Seja membro Aqui do canal Seja membro Assim você vai ajudar E muito no crescimento Desse projeto Se você não quiser ser membro Mas quiser dar uma ajuda pontual Aqui, ó Aqui embaixo Tem um botãozinho Com o coração Dizendo valeu Clica aí nesse botãozinho E apoia o canal Com uma soma simbólica Tá bem, galera? Assim você vai ajudar muito No crescimento Desse projeto Nos vemos na próxima Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau